Em um ano de tantas mudanças, aprendemos a valorizar mais do que nunca estar presente. Os abraços, o carinho, os sorrisos, o cuidado e por que não estar presente mesmo que de longe. Cuidando diariamente de quem é especial para você. Com um toque de carinho que recorda bons momentos. Com a proteção de quem se importa, demonstrando o afeto de quem ama, de quem cuida, de quem sempre está presente. Cuidar é um presente. Com a proteção de quem é especial para você.